Oi, oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito legal, que eu estou indo para um lugar, assim, fantástico, que nesse estabelecimento, além de ter uma cafeteria, também tem um lugar só para livros, como papelaria, também lojinhas para você poder comprar os presentes, lembrancinhas para os familiares, amem isso também para você mesmo. Uma coisa que me deixou muito curiosa de conhecer mais o local, que lá tem cinema. Gente, tem cinema, sério, porque tipo, meu Deus do céu, eu preciso ir lá, urgente, porque aqui em Acaju, eu não sei o digital de vocês, aqui só tem cinema no shopping, então, para mim vai ser uma experiência, assim, totalmente diferente. E se você ainda se inscreveu no canal, já se inscreva, dá aquele like também, ative o sininho, que é toda essa feira, às seis horas da noite, tem vídeo novo, me sigam lá no Instagram, vou colocar aqui, enfim, bora mais um vídeo. Gente, olha só quanta coisa tem aqui na alquimia, acompanha comigo. Olha só, essa caneca que eu achei aqui, no Mundo S.A., custa R$100,00, ela é bem bonita, viu? Gostei. Tem um monte de coisa aqui também. Vem cá, Vã, que hoje que está comigo, não é já, nem minha irmã, ela está me acompanhando. Olha só, esse outro copo aqui, se você gosta de café, alguém que gosta, né? Depois do café, eu me expresso. Eu gostei, achei criativo, a frase, na verdade, não é? E olha só, esse espaço aqui, para quem é fã de Harry Potter, entre outros. Olha só, essas bailarinas, e olha também esses budas. Gente, eu sou apaixonada real. No estabelecimento também consta a papelaria e coisas eletrônicas. E olha só, o espaço Kids. E veja só, esse cantinho que eu achei, reconhece alguém aí? Ah, gente, bora agora para a par da cafeteria? Só de olhar de novo, essas doçuras, já babei. Mostrei a vocês o cardápio. Veja só, gente, esse espaço aí, com música ao vivo, muito legal. E bora que a comida chegou. O meu amigo pediu um quiche de alho poró, e eu pedi um quiche de camarão. E olha só o bolinho que eu peguei de Red Velvet. E olha só esse recheio, gente, babei. Gente, vamos ver se o quiche de camarão realmente é muito bom. Eu peguei um cortado muito grande, né? Mas bora lá. Nossa, muito bom. Não sei, gostava, gente? Uma delícia. Muito bom. Gente, olha só esse mote, a compra de shake. Olha, corre, corre. Muito bom. Cara, eu estou apaixonada aqui, venho. Sério. Obrigada. Agora, olha só esse brownie aqui, com recheio de leite ninho. Espera aí. E aí, Ivan? Bora lá. Gostoso? Muito bom. E é de que? É de morango. É uma soda italiana. Olha lá. Que chique. Gente, olha só o que o Leo comprou aqui. Bota aqui, por favor. Vamos lá. Bora lá. Aí eu comprei essa garrafa de água do Harry Potter. Chocada. E aí, nossa, é linda. Deixa eu mostrar. Mostra aí. Olha como ela é linda. Ah, você vai fazer Harry Potter? Não, mas eu achei ela muito bonita. Agora eu ir. Você é sensacional. Na verdade. Vamos lá. Aí, comprei essa tinta aqui do Mickey. Ah, ela é linda, velho. O Mickey vale a pena. É, aqui, ó. E ela é vermelha por dentro. E eu amo café. Tá falando trabalho. Então, tipo, tem que ficar a xícara do meu lado. Xícara do café. É, claro. Aí, comprei uma agenda porque eu tava precisando, sim. E eu gosto nesse estilo que, tipo, é fechagem. Então, eu consigo destacar sem rasgar a folha. Perfeito. Ah, e eu comprei vários canetas. E como eu sou, tipo, o louco da papelaria, eu comprei várias coisas. É. Tá claro, velho. Eu sou infantil. Ah, que nada. Acabou? Acabou. Ah. Votei no outro dia pra poder mostrar a vocês o que tem lá em cima. E olha só, gente. Quantos doces temos aqui. E esse balde de pipoca. Vai, pelo amor de Deus. Eu queria pegar já um pra mim. Olha esse de Friends que eu sou apaixonada e fã pela série. O estabelecimento também tem loja de brechó. Pris-enjoaleria. E loja de esotérico. Gente, eu vim de novo pra cá. Proca minha. Porque dessa vez eu vou assistir um filme junto com quem? Com o Jaime. Dessa vez ele veio comigo, né? Minha irmã não pôde estar aqui hoje porque ela teve que ir pra faculdade. Mas, enfim. Eu estou simplesmente apaixonada pelo lugar porque além de ter uma cafeteria, também tem livros pra poder ler, comprar. Também tem papelaria. Como eu falei logo no começo do filme, também tem cinema aqui. Gente, pra mim, nossa. Tô apaixonada. Também tem loja de esotérico. Também tem loja de valeria. Que eu mostrei pra vocês. Também brechó. E também vai ter vários tipos de coisa aqui. Outras lojinhas. Só que aí ele está em andamento, né? Tive que vir aqui pra terra pra poder falar a vocês. Que é Os Nossos Filhos, que já começou, né? Começou às 3 horas da tarde. E o outro, que é a Marte 1, que também é um filme brasileiro. Começou às 7 horas da tarde. Só que aqui também tem um filme internacional que vai estrear. Eu ia até mostrar aqui, mas ainda não apareceu. Mas é o Wakanda Forever. Eu já estou confirmadíssima de vir aqui com o Jaime e com o Vakim. E bora pegar a pipoca porque a sessão já vai começar. Gente, vocês não estão entendendo como é bom o cinema daqui. Já começou, né? Mas quando acabar, vou mostrar pra vocês a cultura. Gente, acabei agora de sair do cinema. Pelo amor de Deus, eu amei o cinema. Foi um filme muito confortável. Um filme maravilhoso. Papai é a Poppy. Deu muita vontade de chorar o filme todo. Mas eu me controlei. Enfim, gostei muito. Vale super a pena, gente. Sério, muito. Vem pra cá. Entrei na loja esotérico pra poder mostrar um pouco a vocês. Olha só o Buda que eu peguei aqui pra mostrar a vocês. Que é igualzinho que eu tenho lá em casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu amei conhecer o Alquimia. Sério, pra mim foi muito especial. A expressão do cinema. Também na parte da joelheria. Enfim, tudo. Um cheiro. Até a próxima. Tchau. Tchau.